O mensagem não preocupa-se ao Papa Francisco com o Niam do setor de educação. Ministra, até tem, se continua a apresentar o problema e até o torçamento de na região de rua Roleste em Lima. Durante a visita pastólica à lorontola do Timor-Leste, sua santidade, Papa Francisco, foi a mensagem para o governo do Timor-Leste. Até em vez de uma casa do setor de educação, temos a maioria da população do Timor-Leste, mas se resolve. Não há nada, nem se a escola Cira se enfrenta a problemas de infraestrutura básica, mesa, cadeira, no livro, e dático, não menos professor. No Netoir, Ministra da Educação Dulce de Jesus, preocupação no mensagem Santo Padre, Papa Francisco Niam, Ministro da Educação, continua a apresentar o problema e a discussão sobre o orçamento geral do Estado. Sim, mas que eu tenho, até tem, 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 O governo está gostando, mas o governo está gostando de fazer 1.900 salas de aulas em Rotudei, mas o Ministério do Cielo não tem prioridade em Rotudeiras. O governo continua assim, o governo continua assim, o governo está gostando agora, na FAT, o governo está o orçamento, a capital de desenvolvimento, ou a construção da escola. E nós apoiam o parceiro do Cielo para continuar a rarita nas salas de aulas, só as cadeiras, só os livros, a formação dos professores, o Ministério do Desenvolvimento do Cielo, o Instituto do Cielo, o Internacional, o Serviço do Cielo, o 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 Cielo. Mas o governo só recebeu parte da escalação. O Ministério da Educação, seteiro, as reuniões do Cielo, o Cielo, o Cielo, as pernas, a gente também vê um monte de espacio na Rorte do Cielo. E hoje acho que é que a euros de 500 salas de aula, acabou aí os trabalhos, por isso é uma aula de Manaus. E vou por isso as pessoas conseguem commenting. Então, o governo está se cuidado. e nós vamos nós, nós podemos nos atingir, que a gente governa, a gente não é o Toguerra, mas o Toguerra é a capital de desenvolvimento, e nós vamos nos atingir, e nós vamos nos atingir, que os parceiros e os doadores, mas na realidade nós vamos nos atingir, e nós vamos continuar, e nós vamos nos atingir, e nós vamos resolver a situação ainda. Durante o governo de troca, toda a LACIA, onde nós vamos nos atingir, e nós vamos nos atingir a educação, continua sem preocupação público. Lamberto da Silva, Xiemen.